Chapa É Sério? Nos 8 dias ainda estou aí a muita chapa, mas há a brincar, é? É? Eu já vou com 8 dias de chapa Estou aí a roça aí da chapa Esta roça é um cansaço É Vamos começar já aqui por esta chapa Como é que é Valdinha? Diga com vocês Henrique Fazeres e o Tijoão Como é que é pai? Raposa O velho Raposa Eu estou aqui na chapa Isto não está a ser muito, muito, muito complicado Mas também não está a ser fácil Eu já te meti para aqui chapa até 16 Mas já te deixaste das pressas? Deixaste-me das pressas Eu não posso ter pressas porque eu tenho 70 anos Mas ainda não posso ter pressas Se não vou ter pressas e ainda morro mais cedo Zezocas Mais uma sériezinha dos mecânicos Hoje temos uma novidade que é Eu de vez em quando vou pôr no meu Facebook Uma imagem A dizer o Tijoão Responde É mais uma rubrica dos mecânicos O homem está cansado Está a abrir a boca e tudo É mais uma rubricazinha dos mecânicos Eu vou pôr uma imagem no Facebook Aliás neste vídeo passem na descrição Tem lá o link para o Facebook Onde vai lá estar uma imagem Nessa imagem Nos comentários vocês vão lá deixar perguntas Eu depois vou escolher aleatoriamente Isto também para fazer parte da série dos mecânicos Sejam perguntas relativamente aqui com o carro Sejam perguntas relativamente Sei lá às vezes deixem perguntas Eu depois aleatoriamente vou estar aqui a gravar E vai ser só uma rubrica aqui gravada na garagem com ele Enquanto está a trabalhar em que ele vai responder a vossa pergunta Com a velha raposa É fixe com a velha raposa Bom agora vamos ao importante Que é o que é que tens feito nestes últimos dias Desde o último vídeo Chapa, 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 chapa Só chapa Eu tenho cortado chapa que nem um paradinho Ok vamos mostrar a chapa então Vamos lá embora então Tchau 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 Parece que já temos uma novidade O carro oficina já está a servir para andar com a soldadora atrás é isso? Mas atenção, atenção Aqui olhem ali Zés Isto é um apoiozinho Levas a soldadora para o que tu quiseres É a máquina está sempre aqui dentro Está sempre aí dentro agora Ok Então e que chapa é que tu tens trabalhado? Quantas chapas dessas é que tu compraste? As chapas destas já meti pelo menos umas 8 Umas 8 chapas destas Isto é extensão Isto não é chapa qualquer Isto é uma chapa de 2 milímetros É uma chapazinha de 2 milímetros É a chapa que tu estás a usar O carro tem um ou um e meio Isto é ferro Fácil É bom É chapa É chapa Está aqui é É bom Está aqui é bom É bom Bom Zézocos como vocês vêem O peijão ainda tem aqui alguma chapa para utilizar Muita, muita chapa Quantas dessas é que tu é que eram? É que eram Passearam para umas sei lá Hora Hora de 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 15 A volta de 20 chapas A volta de 20 chapas Bom agora vamos mostrar o trabalhinho que tu tens feito ali no carro Portanto é assim Isto é assim Esta chapa Esta chapa aqui Esta chapa toda Desde aqui Esta chapa toda 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 Agora Agora Vocês vêem que isto é tudo novo Isto já foi tudo junto Esta chapa toda nova Está toda nova Isto está Isto está Só tem pontos 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 Como deve ser Aqui este travamento que eu fiz Não sei se vocês estão a ver este travamento Estão a ver não Estão a ver Um travamento É para que Todos os pedaços de longarina que eu estou a meter ali nova Para o A porta na verdade sim A estrutura Mas a estrutura não dá de si. O que é que eu fiz aqui? Fiz aqui um travamento com barra. Só deixaste essa barra aí porta a porta. E de maneira que o carro não... Como tens andado a cortar, não é? As medidas estão aqui. Estão aqui as medidas. As medidas estão todas aqui da porca a porca. Do BD5,3 ao meio. Ali também, marcações. Todas as marcações estão feitas ali. Este travamento tem de ser feito. E um bate-chapa. Um bate-chapa que é um bate-chapa a sério. Fazes sempre, sempre. Conto-se mais com a longarina. Estas medidas que tu tiraste é o quê? Estas medidas... Eu até meti a letra A. Aqui. Também aqui. Este travamento está tudo aqui. Este barramento. Isto aqui só vai ser tirado. Isto só vai ser tirado quando a longarina... Vocês estão a ver? Olha a chapa toda que eu meti. Olha a chapa por baixo. Vejam a chapa por baixo aí. Olha a chapa toda até aqui. Vejam a chapa toda que eu meti. Toda. Desde aqui até em baixo ali. Olha essa chapa toda. Afasta mais. Olha a luz cá mais em baixo. Isto. Isto é tudo o trabalhinho que tens feito aí. Tudo. É só o trabalho de chapa. Entretanto, estes buracos estão aí. Vai levar aquele fundo que tu cortaste que é o tal fundo novo. Isto. Estão aqui as porcas. Como vocês estão a ver aqui. Olha as porcas aqui. Está aqui. Aqui assim leva os profusos. Onde vai levar então aquela estrutura. Com borracha. Esta chapa aqui. Este foi o tal pormenor que vimos da outra vez. Aquele pormenorzinho foi a primeira vez que soldou e que experimentou a máquina. Foi feito aqui assim. Foi aquele pedaço que tu juntaste ali. Certamente. Agora. Eu. Estive a moldar. Como vocês estão a ver. Olha para este molde. Isto tudo feito. Isto é um trabalho artesanal. O que é que acontece. Este bocado aqui. Do aperto da porta. Estava todo. Estava todo. Todo estragado. O que é que eu fiz. Eu fiz isto. Isto que vocês estão a ver aqui. Ah. Fizeste em uma estrutura nova. Estrutura nova. Ah. E onde a porta apertava estava estragada. Estava estragada. Exatamente. Como podes ver. Agora podes filmar aqui deste lado também. Este pedaço aqui que eu fiz. Ah. Aqui vai entrar. Vai entrar. Portanto a dobradiça. Ok. Da porta. E isto agora vai ser. Pingado aqui. Que é para depois filmar. Ser então. Isto que eu fiz. É um canto. Isto é um canto que eu fiz. A porta vai apertar aí. E a porta vai entrar ali. Está a entrar ali. Mas esta parte estava estragada. Toda estragada. Toda estragada. Portanto. Portanto. A porta isto vai ficar aqui. Isto é chapa nova. Portanto. Não tem problemas. Aqui vai outra parte da porta. Como vocês estão a ver aqui. A outra. Outra parte. Da dubardiça da porta. Vai ali. Ok. Estão um bocadinho feroes. Mas isto. Isto não é nada. Tem que ser rico. Isto. Capaz que é para vir ao certo. Exatamente. Portanto. Aquela parte ali de dentro também. Esta parte aqui de dentro. Não sei se vocês. Não sei se vocês estão a ver. Esta longarina aqui. Foi toda moldada à mão. Esta longarina. Isto foi tudo moldado à mão. Tudo. Isto que está aqui. Tudo. Isto. Isto. Esta parte aqui. Foi moldada à mão também. A mão e a martelo. Este pedaço aqui. Que vai ter aqui ao canto. Agora falta mais um pedaço para aqui. Para fazer o acabamento. Que é para então. Para aqui. O que é a cabelagem. Esta cabelagem aqui. Esta cabelagem aqui. Vem. Aqui assim. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E entra aí dentro? Entra mas eu. Para aqui. Tenho de fazer um tubo. Tenho de meter aqui um tubo. Vem desde aqui. A cabelagem vai dentro do tubo. E vem para aqui. E passa aqui. Por dentro. Por isso é que este pedaço aqui. Falta moldar ainda. Ali também fizeste. Que era a tal parte. Estava podre. Esta parte aqui. Estava podre. Esta parte aqui. Estava podre. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Fiz um canto. Fiz um canto. Este canto de reforço. Que esta chapa está boa. Esta chapa aqui. Também está boa. Isto é sujo. Isto vocês estão a ver. Isto é sujo. É sujo de cola. É como vocês vão ver ali também. Aquilo tudo ali. É sujo de cola. Não é nada de coisa. Aquilo é tudo de cola. É do tapete. Depois vai colar aqui. Ok. Este aqui. Isto já está tudo sólido. Neste chão. Depois. Então o estrado. Vai vir. O estrado vai vir aqui assim. Vem aqui por baixo apertado com borracha. E aí aqui assim vai ser todo 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 pingado. Que é para ser a soldadura final. Ok. Então e olha lá. Depois isto está tudo pingado. Isto depois vai ter que voltar aí a soldadura para soldar. Exatamente. Isto não pode ser só. Não pode ser soldado. Chega-se aqui. Não senhora. Isto tem de ser a par e passo. Vocês veem. E vocês veem aqui. Depois disso está tudo terminado. Vai ter que ser refeito a soldadura toda outra vez. E vai. E depois é que é. Depois é redificado. O que é que eu digo pinga-pinga. Pinga-pinga porque esta chapa aqui. Esta chapa aqui é uma chapa de milímetro. E esta chapa é chapa de 2 milímetros. Ora se eu vou soldar diretamente. Vai rouper esta chapa toda. Como vocês estão a ver. Já está. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Então vocês vão ver ali. E depois como é que isso é a disfarçado. Isso vai ser tudo disfarçado. Isto não se vai notar absolutamente. Nada. Nada de nada. Ok. Nada. Pronto. Ali também. Vai levar mais chapa ali. O chão. Vai ser a parte final. É só quando esta parte estiver toda terminada. O chão vai para lá. Ok. Estavas a falar ali o que? Tem que ser. O que é que tens a mudar? Dá-se ali. Vai levar um bocado de chapa também ali. Leva ali também um bocado de chapa. Vai ter que ser cortada aí. Os carochas. Eu já me informei. Eu também não tinha conhecimento. A parte do chofer. Portanto a parte do chofer apodrece toda. Porquê? De algum motivo especial não? Talvez seja derivado a viatura. A viatura ir sempre do lado esquerdo. Portanto. Águas. E daquela parte. Ou seja. Da parte do penduro apanhar menos água. Apanhar menos. E esta parte aqui é que sofre mais água. Penso eu. Penso eu. Penso eu. É uma suposição minha. Então vocês estão a ver esta parte aí. Esta parte aí está. Mas não é nem comparado com aquela. Olha para isso. É. Nem pensar nisso. Essa parte aí já foi. Também o indivíduo. Olha aqui. Que já. Isto é o que? Isto é das sofás. Mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Vou meter aí um pedaço novo. Isto está bom. Isto já está tudo bom. Isto já está tudo bom. Está ali a estrutura da bateria. E vocês estão a ver aqui. Isto nada projeto. Atenção. Isto que está aqui. Sem colas. Isto que está aqui. É disto. É disto aqui. Isto que está aqui. É disto. É tudo de cola. Isto leva aqui tudo de cola. E vai levar isto de novo. Portanto. Isto aqui é cola. Não tem nada a ver com ferrujo. Vai ter que ser decapado. Nada, nada, nada. Vai ter que ser decapado. Vocês vão ver ali. Como vocês veem ali. Ali também não tem ferrujo. E deste lado aqui está. Está todo minado de ferrujo. Desse lado, não é? Mas já está safo. O mais importante. O trabalho mais importante. Já está feito aqui. Agora é a pormenorzinha. E se alguém mexer. Se alguém mexer. Num carocha. O pouco que eu já aprendi nisto. É extravamento. Espera aí. É extravamento. Se um carro tiver extravamento. Quando vocês acabarem de meter a longarina toda. O pedaço todo de novo de longarina. Que vocês meterem aqui. Se. Se. Não houver extravamento. Depois a porta fica com um centímetro. Ou dois centímetros ali. E vocês vão ver. Pega aqui pelo metro. Tem aqui 95,3. E se é a distância que vai? É a distância que vai daqui. Ali. Não foge no milímetro. Ok. Um milímetro. Atenção. Um milímetro. 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 Um bate-chapa, que seja um bate-chapa, vê o trabalho que está feito aqui, olhem para isto, Isto é um trabalho de precisão, isto, isto é uma chapa que é um trabalho de precisão. E isso levou bastante tempo a fazer, só este bocadinho, este é o bocadinho da porta que mostrávamos à bocada. Só este bocadinho aqui levou-me uma hora a fazer, isto não há nada feito. Estavas a dizer, depois de atacar esta parte, é começar a atacar aqui. O que eles vendem é um pedaço deste todo completo, chegou aqui e mete o pedaço todo completo, mas isto está fora de questão. Esta parte aqui que vocês estão a ver também, isto, vai ser tudo cortado por aqui, vai ser tudo, 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 tudo cortado por aqui. A chapa vai ser toda moldadinha e quando a chapa vier aqui para o sítio, fica novo, fica novo. Esta parte aqui vai levar também um bocado de chapa, não sei se vocês, não sei se vocês já viram aqui, aqui tem um parafuso que está partido. Faz esta luz? Está aqui um parafuso que está partido, aqui. Aí dentro? Está lá um parafuso partido. O que é que acontece? Eu vou degolar isto tudo, vou degolar isto tudo, vai levar aqui chapa e vai acontecer o mesmo que já aconteceu aqui. Ou seja, ou seja, já tenho aqui os parafus do estribo. Está aqui as porcas, tem uma porca, isto é outra porca. O que é que encaixa aí? Esta aqui, vou tirá-la também e vou meter novo. Aqui é o estribo. É aquelas coisas lá atrás? Ah, isto está aí, ok. Isto foi estas chapas que tu disseste que viste lá na loja dos carojas? Quanto é que estavam os dois chapas em alumínio? 195 paus em alumínio. Mas isto é pipizinho, não é? Fica, fica pipizinho. É um alumínio brilhante. Portanto isto é assim, rapaziada, vocês vão ver aqui, isto aqui, vejam aqui, está outro aqui, está bem centradinho, está ali outro. Mas isto não encaixa assim, isto encaixa assim, não é? Isso, eu só estou a explicar. Portanto está outro parafuso ali e está outro parafuso ali que está partindo. Isto é isto. Isto, nós vamos comprar no vinho isto. Isto vai ser novo, vai ser só um piso ou piso. 195 euros os dois, esquerda e direito? Esquerda e direito. Isto são, eu chamo-lhe patins ou estribo, é como vocês quiserem. Ou patins ou estribo, é tudo. Está aí os dois do carro que tinha só, que estão muito... Não, não, não há hipótese. Isto está muito na secada, não está? Se leva aqui com a chuva toda, leva com lama, leva com tudo... Isto não... Nunca mais brilha isto. Nunca mais brilha, não é? Nunca mais, isto já não dá fins. Está bem. Isto já não dá fins. Isto? Isto só vai para o sítio quando tiver a chapa toda terminada. Isto é o tal coisa ali. Quando tiver a chapa toda terminada. É a parte da frente, segurei. Exatamente. Já tenho aqui. Já está aqui a borracha para ela. Já tenho aqui a borracha. A borracha já está aqui. E essa borracha vai entrar aí por quê? Esta borracha é assim. Esta borracha é assim. Vou levar aqui os espetivos furos. Isto é assim. Assim. E assim. Mas qual é o sentido desta borracha? O sentido desta borracha é o esmagamento de fundo. Vai ficar entre o fundo e o... Exatamente. Então vocês estão a ver aqui os furos. Vocês estão a ver aqui os furos aqui em baixo. Aqui as porcas. Que eu meti as porcas. Está aqui outra também. Outra aqui. Está aqui outra. Está aqui outra. Está outra aqui alguras. Ok. Está aqui alguras. Está aí outra. E depois aqui está outra. Ok. Isto vai esmagar. Para evitar... Para evitar que... Entre humidades, etc, etc, etc. Ok. Está bem. Sim senhor. Muito trabalhinho de chá. Não é pai? Muito. Muito trabalho de chá. Muito trabalho. Mas isto é preciso a tempo. Não tenho tempo. É para ir fazer devagarinho pai. E já avançou bem. Eu gosto de ver as coisas feitas. Eu já tenho aqui uma semana de trabalho. E vocês não estão a ver nada. Nada? Isto não estava. Isto não estava. Isto não estava. Isto aqui foi moldado também. Atenção. Isto foi moldado também. Este pecado. Isto foi cortado aqui. Vou cortar ali. E este pedaço foi para cá. Este aqui também. Este pedaço aqui também. É chapa nova. Isto é chapa nova. Que vocês estão a ver aí. Isto é chapa nova. E este buraco é o que? Aquele buraco ali é para o parafuso. Para... Para... Para a dubardiça da porta. Ok. Isto é chapa. Bom. Zezocas. Vamos terminar por hoje. Muito bem chapa. Muito bem chapa. Agora é assim. Nos próximos episódios. É o que vai acontecer. Não podemos inventar muito. Não podemos inventar muito. Não podemos inventar. Vocês querem continuar assim sempre. Dois em dois dias. Três em três dias. Não ouvir os vinhos. Só que é novidades. Cada vez que eu vier aqui. Vou-vos mostrar novidades. Exatamente. E para aqueles que estão sempre a dizer. Ri, queremos te ver Zez. Não consigo. Está aqui o meu pai. Pai, eu tenho conseguido vir aqui. Não, não. Não há hipótese. Hoje tiveste que ficar aqui mais tempo. Só porque eu acabei de ver. Não há hipótese. Não há hipótese. Não consegui Zez. Foi o computador a montar de novo. Tenho os vídeos atrasados. Meti agora oito dias. Não vou trabalhar. Tenho os oito dias ocupados. É complicado. Quatro deles. Estou num evento em Almeirinho de Kartos. Que eu espero contar com vocês todos lá. Vai ser um vídeo no canal. Hoje. A falar sobre isso. Sobre o evento de Kartos. Onde vai estar a equipa U-Battle. Ainda passavas por lá no domingo. Mais a mãe. É um bocado cansado. Mais a mãe. Dás lá um saltinho. Logo se veem. Dás lá um saltinho a mais a mãe. Logo se veem. Eu prefiro ir para aqui trabalhar do que... Ah, e descansar também é bom. Bom, amiguinhos. O que é que eu vos ia dizer. Não se esqueçam de passar na descrição. O que vai acontecer é que vamos ter mais conteúdo. Vamos ter um conteúdo em que vamos estar aqui na oficina. Não vamos estar a mostrar o que é que foi feito. Vamos estar a ver o tio João a trabalhar. Ele vai estar ao mesmo tempo a responder a perguntas vossas que vocês vão deixando. Eu vou escolhendo entre 5 e 10 perguntas por vídeo. Eu sei que vocês vão me encher isso com 300, 400, 500 perguntas. Eu vou escolher aquelas que eu acho mais interessantes. Chego aí. Mostro no telemóvel o nome de quem perguntou. E a pergunta. Digo a pergunta ao meu pai. E o meu pai depois vai responder. Ok? Zezocas. Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio. Vocês no último vídeo esqueceram-se de deixar o vosso likezão. Porque vocês viram. As visualizações estão lá. Estamos a conseguir uma média de 50 mil visualizações em cada episódio. É muito importante. É muito importante vocês deixarem lá o vosso like. Olha para aqui. Olha para aqui. E eu vou continuar e vocês vão me dando força e eu vou continuando a trabalhar até que Deus me... O que é que Deus queira? O que é que vocês acharam dos comentários que eles têm deixado perdido? É fixe. Pai é fixe. Muitos deles vocês não percebem nada disto. É normal. É normal. Eu que sou eu. Não vejo um boi disto. Mas as pessoas por vezes falam, falam, falam mas não sabem aquilo que dizem. Mesmo até bate-chapas que eu tenho trazido aqui. Bate-chapas já são bate-chapas há 50 anos. E que me disseram para mim. Epá, me deixo numa encrenca. Mas essas encrencas são para resolverem. E vocês quando virem isto tudo pintadinho e tudo pronto. E depois o trabalho que está aqui também. Em tapetes. E o racho. E o racho. Todo forrado por dentro. Mas nessa altura vai ser lindo. Já o carro está pipizinho por fora. Já está pintadinho e falta só pôr o coiso. Entretanto ainda não escolhemos a cor. Eu depois vou fazer na altura da pintura antes. Vou fazer um videozinho especial. Onde vamos mostrar aquelas 7 ou 8 pinturas de 1971. E a malta vai dar a sua opinião. Eu acho que é amarelo mas vocês é que sabem. Havia amarelo. Naquelas cores havia amarelo. Já não me lembro. Temos que ir ver aquele mapa de cores que eu vi. Para mim é amarelo. O Zé Rico ainda não seixou as mãos. O Tijoão. Os mecânicos. Até a próxima. E fui. Umas luvas já estão no secato. Já foram? Umas já estão no secato. Já estão a utilizar outras. Olha aí que eu mostro já as luvas. Ainda não acabou. Ai minhas pernas. Estas já estão todas no secato. Estas já foram. Estas já eram. Estas já eram. Estas já eram. Já fomos. E vou gastar para aí uns 10 pés. Sabe o que é que temos lá para dar agora a volta? Umas moelinhas. Sabes o que é que temos lá para dar agora a volta? Umas moelinhas. Sabes o que é que temos pescado? Umas cervejas pesquinhas. Para mandar aqui para baixo. A cerveja não. Porque a cerveja faz mal e ganha muita barreria. Zé Rocas com vocês é rico fazeres a comida de Tijoão. Até a próxima e fui. Obrigado. 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 Obrigado.